Olha, eu acho que em toda a minha carreira de YouTube, esse daqui foi um dos inventários que mais me surpreendeu. As skins que vocês estão prestes a ver aqui nesse vídeo são insanas. E hoje a gente vai falar do Lucas Usbus, o cara que fez basicamente a compra da skin mais cara já vendida no CSGO na época que ele comprou. Que foi essa AK-661 Minimum Hour Style Track com 4 Titans, na época vendida por 150 mil dólares em cash. Keydrop, um site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Esse colecionador dinamarquês, ele vem com tudo galera. Depois que ele começou a investir pesado nas skins de CS, que foi logo na época que eu estava realmente hypado e comprando várias skins. Eu comecei a analisar e eu acho que esse cara colocou aqui no inventário dele pelo menos 1 milhão de dólares já em skins. São 6 páginas, não dá para a gente ver todos os itens, mas eu vou filtrar para vocês e mostrar as pérolas, os diamantes que esse cara tem aqui dentro do inventário dele. Tem muita Blue Jam foda. A primeira skin que eu já quero mostrar é essa Vice Minimum Hour que ele tem. Essa skin, quando é praticamente perfeita, vale muito dinheiro. A gente pode perceber aqui que a mão direita é completamente perfeita. A gente está falando de uma skin que custa aproximadamente 90 mil reais. Ainda aqui na primeira página, uma Glock Fade, nada demais, um float insano 0.000. Eu não sei se você já tinha visto uma Glock Fade com float tão baixo assim, mano. 3 reais depois do ponto. E aqui foi onde começou toda a brincadeira. Ele começou humilde aqui com uma Jiggle. O pessoal comenta que essa Jiggle dentro do jogo nem dá para ver o Titan direito. Mas essa aqui seria tipo a versão da Blaze na cor azul com o Titan em vez do Eye by Power. É uma skin que fica bem bacana. E a partir daqui, galera, ele começou a desrespeitar, mano. Depois dessa aqui Rabara que custa 20 mil, só começou a vir skin pancada. Kingsnake Factory New, outra luva muito bonita. Quando está nessa condição assim, completamente perfeita, branquinha, sem riscos, ela é muito valiosa. Podendo passar de 85 mil reais, como foi o caso aqui dessa outra luva que vendeu no buff. Logo depois da Kingsnake, ele lançou uma Pandora perfeita. Essa luva aqui não precisa nem falar muito para vocês, né? Pandora é padrão, mano. É uma das luvas mais tops do CS. Ele optou em pegar a Minimal Air, então digamos que 40 mil reais. E logo depois, aqui pessoal, essa faca é sensacional. Vocês estão olhando basicamente a melhor Skeleton Blue Jam que existe. Hoje ele pede o preço que ele quiser nessa faca. Preço mínimo, assim, seria 100 mil dólares. Mas isso aqui é coisa de louco, essa faca. Dá uma olhada nessa Skeleton Blue Jam, pessoal. Que parada absurda, mano. É muito azul, velho. É muito azul. Parece Factory New, apesar de não ser. Nossa, essa faca é muito louca, mano. Continuando no inventário dele. Essa faca ele pegou exatamente para combar com a 661 com 4 Titans. Que, como eu falei para vocês, vendeu na época por 150 mil dólares. Hoje, no mínimo, 200 mil dólares. Vem valorizando constantemente aí a 661. O Titan Hold também é um adesivo muito raro. Vai continuar valorizando essa arma. Talvez já está custando até o dobro do que ele pagou. Só que, mano, a gente tem que ver esse combo dentro do jogo, na moral. Preparados, galera? Olha esse combo que sensacional, galera. A K661, Stat Trek, 4 Titans. Cara, esse skin é muito foda. Esse skin é muito foda. E, para combinar, Skeleton Blue Jam Rank 1. Cara, que skin sensacional. Que combo absurdo. Eu não sei explicar, mano. Esse cara tem um bom gosto, mano. É fora do normal, tá ligado? Não só um bom gosto, como também muito dinheiro. Tanto dinheiro que esse cara tem também não é normal, não. Logo depois, M9 Safira. Na minha opinião, é uma das maiores facas do CS. Vai ser hoje avaliado em torno de 60 mil reais, mano. M9 Safira é muito top. Ele tem várias Safiras no inventário dele, mano. Esse cara não brinca, velho. Ele não brinca em serviço. Butterfly Safira. Muito bonita. Talon Safira. Outra faca que eu acho muito top. Caramba de Safira. Com o corner bem judiado. Bayoneta Safira. Essa daqui está bem bonitinha. Muito top. Caramba de Ruby. Essa daqui tem um float bom, mas o corner não é tão foda assim. Achei que era até melhor. M9 Ruby, né? Para combinar com a M9 Safira. E tem outra M9 Safira aqui no inventário dele. Boiano, tá ligado? Tem duas. Além disso, pessoal. Mais facas Blue Jam. Ele tem a lendária 387. Carambit Rank 1. A mais insana. Existem pouquíssimas no mundo. Essa daqui dele é duplicada, mas não tem problema. É uma Carambit 387. Apesar do float ser alto dentro do jogo, é sensacional. Tipo, sério. Olha para essa faca dentro do jogo, mano. Que Carambit linda, mano. Isso aqui é muito bonito, cara. É a faca mais top do CS, tá ligado? Ai, ai, mano. Galera, eu até queria que acabasse por aqui, mas ele tem outra Carambit Blue Jam. Essa aqui já não tem um rank tão bom. Apesar de ser muito bonita também. Mas essa mancha aqui faz com que ela não seja aí uma das mais tops. Ele tem uma Vice Factor New também, algo que eu não tinha percebido. Agora, a HAL. A HAL, meus amigos. Olha isso daqui, mano. O cara tem a AK mais fera do jogo. E também tem a HAL mais fera do jogo, mano. Não é possível, velho. Olha essa skin, galera. Que foda, mano. Eu não tenho certeza do preço dessa skin hoje. Mas, mano. Ela é sensacional, tá ligado? Se alguém quisesse craftar uma skin dessa. Como aconteceu, né? Alguns dias atrás. Custa um milhão de reais, mano. É isso, tá ligado? Não tem o que fazer, mano. Custa um milhão. Ainda temos no inventário dele. Alguia que arrabaram mais 20 mil. Dragon Lore. Essa daqui eu tenho que mostrar, porra. Essa daqui é sensacional, galera. O Lucas veio pessoalmente tentar comprar a minha Dragon Lore 0.01 com a I by Power Holográfico. Ele comprou essa 0.05. Se eu não me engano, foi 40 mil dólares na época. É uma skin muito top, né, mano? Dragon Lore é Dragon Lore. Vocês sabem, é a minha skin preferida de Alpe. Provavelmente é a minha skin preferida do game. E o I by Power Hold no Scoop da Dragon Lore, cara. É uma parada, assim, mano, inexplicável. Eu sei que eu posso falar com prioridade com isso aqui, né? Porque eu tenho a minha. Então, tipo assim, o cara tá com uma Alpe foda, mano. Ele tem ainda mais algumas facas. Mas não para de ter faca, mano. É Karambit Emerald. Outra BF Caçafira. E uma By Ruby. Nossa, ele tá com a Dragon Lore com o Titan, mano. Eu nem sabia disso, velho. É, galera. Ele fez aquele combo insano, mano. Alpe de um lado com o Titan. Alpe de outro lado com o I by Power. Essa daqui já vende um pouco abaixo da outra. Porque ela é duplicada. A partir de 22, 23 mil dólares dá pra comprar essa Dragon Lore aqui com o Titan duplicada. Tem mais uma Pandora, mais uma Kingsnake. E eu acho que acabamos, pessoal. Acho que acabamos, mano. Tem mais uma Gangner aqui. Eu já não aguento mais. É muito skin, mano. Uma Gangner mais 40 mil reais aqui. 0.000, um pouco mais de 40 mil, na verdade. Já que é a quarta melhor do mundo. Então, seria 40 mil se fosse um float padrão. E terminamos com Alpe Desert Hydra. Ele lançou uma Alpezinha aí. Hoje tá custando aproximadamente 8.500 reais. Eu não sei se eu vou comprar. Caiu muito o preço dela. Mas, no fim, mano, o que é isso daqui pra um inventário de 1 milhão de dólares? Não é nada. É uma formiguinha. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse inventário. Eu tava com saudade de fazer esses vídeos. Não esquece de dar o like antes de ir embora. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!